A Festa do Sapato de Campo Bom apresenta tendências e inovações do mundo da moda, sem perder a ligação com as tradicionais festividades locais. Paralelo ao evento que ocorre de 4 a 14 de junho, vai acontecer a Corrida Fotográfica. A Corrida Fotográfica é um concurso de fotografia. Ele acontece dentro de um prazo determinado, em locais determinados. Os participantes têm um ponto de partida, pontos a serem fotografados, e um local para a entrega das fotos. Tudo acontece no mesmo dia. O participante vai ter só o conhecimento dos pontos a serem fotografados no dia da corrida. Ninguém vai ficar sabendo antes, a gente vai manter isso como surpresa. As regras e regulamentos, para quem quiser alguma coisa mais a fundo, vai encontrar no nosso site. Que é corridafotografica.com.br Junto aos acontecimentos da Corrida Fotográfica, teremos um workshop, no dia 21 de abril, agora terça-feira, onde estarão participando desse workshop os jurados da corrida, que é Joel Reicher, o Ita Kirsch, o Fábio Winter e eu. Nesse workshop, nós estaremos tirando dúvidas dos participantes, lembrando que o workshop é aberto ao público, entrada franca. E a gente vai falar um pouco sobre nossa carreira, sobre os projetos, e bastante sobre a corrida fotográfica e tirar todas as dúvidas que o público tiver. A competição é dividida em três etapas, estudantil, amador e profissional. As inscrições vão até o dia 14 de maio. As inscrições vão até o dia 14 de maio.